Música Estamos acompanhando os 5 primeiros empregados Já vamos passar por aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto Aplausos 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 Lá vamos passando por aqui Já vamos passando por aqui D MAFOR Australian Vá fechar mais uma volta agora na primeira posição Vá fechar mais uma volta agora na primeira posição Meu piloto que rende no ponto número 95 Segundo a posição, número 8 Segundo a posição, número 8, Ricardo Santos 3ª posição número 291 Carlos Foi a briga pela 4ª posição por ali 4ª posição número 229 Próxima vez agora o número 400 E vamos brigando ali pela 4ª posição Já vamos acompanhando É os pilotos da categoria 230 cilindrada Da sequência Parece que vai ter um problema por ali Parece que vai ter um problema Já vamos passando por aqui Passando na primeira posição novamente É a categoria, os pilotos da categoria Passando na primeira posição . . . . . . . . . Última volta agora! Última volta agora pra eles! Última volta! E agora vamos passando por aqui! Vejo o tempo contado, temos o arrapo da mulher de cabeça agora Vem cá, vamos passando agora aqui! Recebem, salve de Waiá, que é o Paraguai! Obrigado, Nathalie!